Pai, estou cercando aqui a frente da minha propriedade Estou cercando aqui Aqui é uma propriedade que comprei agora 7 metros por 18 metros 7 metros e meio por 18 Então, comprei aqui Agora fica bom que estou Estou pregando, já preguei o portão aqui Já está tudo pregado Aqui, olha Até lá, até na bananeira grande Lá em cima é nossa, só é para nem comer banana Isso aqui só é para nem comer banana, mais nada Não chega lá, olha lá Aquela banana, olha lá, tudo é meu Então, assim, está leve Então, está Pupupupupu Ali é a rua Lira Lira, onde está aquele carro Só banhado Só o canal aqui Canal canalizado Só com terra E aí E aí E aí